Pensão do dia Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência o mendigar o pão. Estas palavras de Davi através dos Salmos, ainda hoje são testificadas por todos os que creem de fato e de verdade na palavra de Deus, e esta palavra sempre o sustenta de maneira sobrenatural. Bom dia! Amém.